Em ti eu tudo posso, não há limites Minha força está em ti, nada é impossível Em ti olhos se abrem, muralhas caem Estou vivendo pela fé, nada é impossível Eu não vou viver pelo que vejo Eu não vou viver pelo que sinto Eu sei que comigo sempre estás E tudo podes realizar Em ti eu tudo posso, não há limites Minha força está em ti, nada é impossível Em ti olhos se abrem, muralhas caem Estou vivendo pela fé, nada é impossível Eu não vou viver pelo que vejo Eu não vou viver pelo que sinto Eu sei que comigo sempre estás E tudo podes realizar Em ti eu tudo posso, não há limites Minha força está em ti, nada é impossível Em ti olhos se abrem, muralhas caem Estou vivendo pela fé, nada é impossível Crei em ti, nada é impossível Crei em ti, creio em ti Crei em ti, creio em ti, Jesus Em ti eu tudo posso Não há limites Minha força está em ti Nada é impossível Em ti olhos te abrem Muralhas caem Estou vivendo pela fé Nada é impossível Creio em ti, creio em ti Creio em ti, creio em ti, Jesus Creio em ti, creio em ti Creio em ti, creio em ti, Jesus Oh, eu creio